Ali era um bom gosto e a sofisticação de uma cortina como essa, com a praticidade de tê-la motorizada. E aqui na Mirale, gente, essa loja é linda, é fantástica, é o que há em decoração. Eu realmente fiquei passada, né, Daniela? Aqui vocês têm, gente, cortinas persianas, os móveis de extremo bom gosto também estão à venda e aqui vocês trabalham também com piso laminado. Agora, antes de falar de piso laminado, muita gente vem aqui, namora tudo e pergunta, eu quero ter minha casa assim, como é que vocês fazem pra atender? Vocês têm decoradores? Temos decoradores, eles vão na residência e a gente trabalha com todos os móveis, cortinas persianas. A gente acabou de ver essa persiana do Etica é linda, né, que é blackout e realmente eles dão um atendimento diferenciado. E eu quero mostrar que aqui você, não importa o teu estilo, pensa pra você que é uma linha mais clássica, você tem aqui muita variedade. E o piso laminado, pra gente mostrar algumas opções, realmente vocês trabalham com a Pergo, não é isso? Uma das maiores empresas do mundo, né? Isso, a Pergo, ela é pioneira em piso laminado. E aqui você tem o piso laminado, gente, são pisos de alta resistência. A Pergo consegue ter uma linha fantástica com diversos modelos, somente uma linha exclusiva. E a gente vai te passar uma ideia de preço, que essa coleção é a Family, é isso? Isso, essa coleção Family, ela tá saindo R$ 46,00 um metro quadrado colocado com todos os acessórios. Da Pergo também, em quatro vezes? Quatro vezes. E aqui você tem a opção também de pagar à vista, com 8% de desconto, e vocês abrem também até duas vezes, não é mesmo? Até duas vezes. E pra você também, você tem a linha aqui Select, que aceita até mesmo a tabeira da linha Pergo, não é mesmo? Tem muito mais, gente, essa loja é linda pra você, quer deixar sua casa assim demais, você tem que dar um pulinho aqui na Mirale, que tem uma equipe de decoradores pra te atender. Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 18h, na mesa de Aperi, 1324, telefone. 542-5900 Acesse o site www.mirale.com.br Aquele bom gosto que você sonha na sua casa, com tanta tradição, é aqui na Mirale.